Só preciso ter comigo o teu carinho, o teu abrigo, o teu amar Fica comigo essa noite, abre seu rinho preferido e bota aquela lista pra trocar Vamos contar as estrelas, relaxar com medo, esperar até o dia clarear Como se fosse domingo, carinho dormindo, espera pra ver Fica comigo essa noite, só eu e você, só eu e você Amém Amém